Falando nessa questão de esgoto, gente, é água aí nas ruas da cidade, olha só, moradores do condomínio Bentivy, no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas, estão vivendo um dilema, ter que conviver com esgoto, né, transbordando aí na porta de casa. A reportagem é do Israel Espíndola. O cheiro insuportável, eu estou falando deste problema, esgoto aflorando e escorrendo na porta da casa dos moradores do condomínio Bentivy, no bairro Novo Oeste. O que era para ser um jardim foi tomado pela água podre e com dejetos. As caixas de esgoto estão todas cheias e o problema é que a companhia de água e esgoto, a Sanessu, não faz a coleta, que é de responsabilidade da companhia. O Nilton é síndico no condomínio e ele nos revela que o problema já dura mais de 10 dias. Está com uns 10 dias que eu estou ligando para eles, reclamando e hoje eles não vêm aqui, só dá resposta, está indo, está indo, nunca vem e está aflorando tudo dentro da casa dos vizinhos. E não fala nada, a gente vai falar para eles do esgoto e eles não ligam. E essas caixinhas pertencem ao Sanessu, não pertencem ao condomínio, é as caixinhas da beirada da tela. A caixinha na beira da tela que o seu Nilton se refere é esta, para onde vem todo o esgoto do condomínio e é de responsabilidade da companhia de água e esgoto. E todo o problema gera um efeito cascata. Essa caixa é de responsabilidade da companhia de água e esgoto. Se elas não vêm fazer o recolhimento, acaba inundando e aflorando na casa das pessoas. E esse esgoto acaba entrando na casa dos moradores. Agora imagina ter que conviver com esse mau cheiro diariamente. Tudo o problema é da caixinha da saída ali. Aquelas caixinhas da saída. Tudo é o problema delas. Fica cheia, a água não escorre para o esgoto da rua. Aí entra na casa do morador. Vocês podem ver ali que está entrando na casa do morador. O morador vai limpar a casa. Todo dia tem que tirar chujeira lá de dentro. Chujeira dos banheiros dos outros que estão entrando na casa do morador. E esse é um problema constante e é alvo de reclamações dos moradores. A equipe de reportagem procurou a Sanessu, que nos informou que o serviço é realizado por uma empresa terceirizada. Também informou que a empresa já foi acionada para resolver o problema dos moradores do condomínio Bentevi. A equipe de reportagem procurou a Sanessu, que nos informou que o serviço é realizado por uma empresa terceira. A equipe de reportagem procurou a Sanessu.